ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe Krasengo Mais um vídeo pro canal Ah Bom, eu tô aqui pra jogar Skywars Novo, tá? Eu tenho um olho pro nosso porquinho, tá? Aliás, porquinha porque é feminino Peppa Eu quis ressuscitar esse nome Galera Mais cerca de enrolação Bora pra partida Eu tô com a caixa escura Com as meninas super puterosas Sei galera Eu tava passei com mais caca preparando Mas Provavelmente Eu volte a continuar a aquecendo Pela th Droga Paga essa capa que você monta aí Pegou as críticas Pagabundo dam E aí 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 E aí